No episódio anterior de Dino Land Esse analyzer Ele vai produzir alguma coisa Vamos ver o que ele vai produzir Vai demorar aqui pra caramba Não, não, destrua minha casa, por favor Quero ampliar aqui Eu tô precisando ampliar essa Casa Bingo, fiz aqui o Filler, yeah Ok, e pronto Bom, eu fiz três Vamos ver se isso aqui vai ser bem mais rápido Yes, aí assim estarei Preparada para Deixar os meus dinossauros em um lugar Protegido E próprio pra eles Bom, dei uma Ajeitadérrima aqui na minha casa E agora eu preciso fazer uma máquina Pra gerar muito complexo Porque senão vai ser difícil fazer O muro lá fora Tá tenso, eu tô tentando É Plainar Plainar aqui justamente com Com A terra Mas Vai ser difícil Achar muita terra Eu vou fazer de Cobblestone Pra isso Eu vou fazer aqui Uma Igneos Extruder Que é uma máquina super legal Vou precisar de alguns minérios aqui Que eu sei que eu tenho vários minérios Eu vou usá-los Eu só não sei se vai precisar De madeira Se precisar de madeira Eu estou feita porque eu não tenho nenhuma madeira Eu fiz aqui uma outra mesa aqui Que era só colocar A mesa Crafting table O que que tu faz? Ó, tem uma outra aqui Crafting Estanchion Bem menorzinha É Estanchion Legal Beleza Eu preciso fazer Isso aqui Eu acho que eu já tenho Se não me engano Tinha Eu acho que eu tinha Eu tinha feito esse troço É É Bom Fazer um outro aqui Aproveitar É Preciso de madeira Ah Madeira 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 Peguei madeira Tá aqui Correndo Rapidão Igual um da flash Vamos lá Ah Faço aqui Um desse Mais Ah Isso aqui Precisa de Iron Então é fácil Faço Faço Eu já tenho Os glass E mais esse pneu Mate Que Também precisa de iron E mais Headstone Super simples Tim Não peguei O Tim Não fechei Aqui Pode aparecer Um creeper De repente Qualquer coisa Querer me matar Ah Tim Silver Eu sei que eu tenho Tim Tim Eu tenho Tem vários Tins aqui Ó Aí Tem muitos Tins Eu tenho que Colocar aqui Na fornalha Aí Bom Agora É só Qual é O que falta 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 Glass Falta areia Areia Tem muita Areia aqui Transformar Mais aqui Em Glass Fica mais Tranquilo Tem vários Tins aqui Olha só Tantão de Tim Devolver Esse outro Tim aqui Não Vou colocar Esse aqui Aqui mesmo Isso Mais um Glass Enfim Eu faço Aqui Meu Ignus Extruder Que é Pistão Glass Machine Frame Pneum Marshall Server E dois Tins Isso aqui Eu vou fazer Um sistema Deixa eu Ver Vou colocar Isso aqui Aqui Eu vou precisar De Lava E água Pra isso Eu preciso De um pote Um balde Que eu não Tenho Eu vou fazer Aqui agora Esse balde Eu vou pegar Lava Aqui embaixo Com certeza Deve ter lava Aqui Não lembro Onde tem lava Por aqui Achei Achei Lugar onde tem Lava Tô cheia Aqui E a hora Que eu não Tinha passado Aqui Beleza Vamos lá Pegar Lava Fiz um caminho Doidérrimo Aqui agora Ali não é Pra cá Tinha Tinha que até Marcar Onde tem lava Ali tem Ah Lugar de repousar Recuperar As minhas Forças Lá vai Cheguei Colocando Aqui Colocar os Minérios Aqui Que eu acabei De pegar Aí Beleza Aqui tem lava Agora só falta água A água tem de monte Aqui Tem muita água Muita água Muita água Muita água Precisa achar O local Onde ela nasce Isso Essa água Aí vai dar Um pouquinho De trabalho Pra tirar Tirá-la Daí Pode ser um local Onde fique Os Dinossauros De água Seria interessante As máquinas Já não estão Funcionando direito Falta Deixa eu ver Aqui Xiii Acabou Não Fica gastando Na toa não Aí Prontinho Água E agora Eu vou fazer Muita Coblestone Pra isso Eu preciso De Um baú Um baú Com Copper Cadê 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 Copper Em volta Pra deixá-lo E aí Sorriso Sorrisão Tá muito animado Doidinho Pra ver Os dinossauros Deixar Deixar aqui Em cima E a abertura Dele Vai ser Pra cima Vou fechar Aqui o restante Fechar 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 A saída É vermelho Vermelho Vai Não Tá bom Isso Certíssimo 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 Bom Vou colocar Aqui Esse capacete Eu quero Só ver Se isso Ilumina A noite Não faz Nada Não ilumina Não faz Nada Tinha que Iluminar Vou dormir Vou dormir Acho que nem Vai dar Pra dormir Mais Que delícia Vamos ver Se já Tem muito Mais Ou menos Mais ou menos Mais ou menos Beleza Eu vou pegar Todas Essas Cobestones Eu vou fazer O chão Com elas Porque realmente Fazer terra Não Dá É difícil 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 Eu vou usar Isso daí Pra preencher Esse chão Porque Haja terra 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 Demais E a gente Não tem tanta Terra Assim Então vai lá Toma aqui Toma isso aqui E Matar esse peixe aqui Toma Você morre Não Opa Ele dropou Umas coisas Muito boas Isso aí Tô precisando Disso Valeu Tô toda Diferente Aqui Agora Vamos lá Ligando Funciona 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 Anando as minhas Máquinas E Isso aqui Vai ser Como um toque De mágica Tudo isso aqui Vai se transformar Um plano Todo de pedra E Mais As paredes Todas de pedra Usando Aquela máquina Seria legal Se eu já Fizesse uma coisa Automática Aqui Mas Mas Um momento Eu vou pegando E colocando aqui Aí Depois de muitas E muitas Muitas Horas Enfim Já tá terminando Ali em cima Eu tenho que desligar A máquina Antes que ele Faça um caixote Que eu deixei Pra ele fazer Caixa Ah Deixa eu ver aqui Acho que Pronto Vamos ver Vamos ver Vou desligar aqui E quero ver Se realmente Deu certo Se ainda falta Algum Ainda falta Vou deixar ele Fazendo aí Vamos ver Ele vai tampar aqui Isso Acho que isso Com 5 Deve dar Isso Desligar a máquina Vamos ver aqui Ih Ainda falta Há uns 13 Dá Vai lá Máquina Funcione Isso aqui É uma coisa Muito útil Muito bom Tanto é que Eu posso quebrar Aqui Que ele repõe É muito massa Isso aqui É Muito útil Pronto Acabou É Faltou mais um Lá Mas Deixe 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 Depois eu Arrumo isso Aí Agora Essa parte aqui Eu quero colocar Nossa Ficou Uma área bem grande Cercada Dá pra fazer algo Bem legal Eu ia fazer aqui Tudo de chão De De grama mesmo Eu vou ainda Eu Eu pretendo Colocar aqui Tudo grama Porque é feio Ficar aqui Pedra Muito feio E essa aqui Vai ser uma área Que alguns Dinossauros Irão ficar Aqui Então Eu vou Separar Que eu tenho Muito DNA É Deixa eu ver Será que eu deixo ele Andando por aqui Mesmo Acho que eu tinha Seria bom Seria bom Se eu separasse Só se eu Colocasse Aqui Para os herbívoros E uma outra área Para os carnívoros Fechar Fechar aqui Porque É a forma Que eu Fiz Para sair Daquele lugar Por causa Daquela máquina Eu tirei Aqui Aquela Coloquei uma escada Para entrar na minha mina Para ficar bem melhor Aqui Está produzindo Muitos DNA Mas muito DNA Enquanto isso Enquanto estava fazendo ali Demorou para caramba Aqui estava produzindo DNA Esse aqui T-rex Pterosaur Eu preciso de algo É Fechado Para os Para os dinossauros Que voam Tem até que voa Esse daqui Nossa Dilofossauros Ixi A maioria dos meus Que tem aqui Eles são Carnívoros E agora Ah E agora A maioria São carnívoros Eu vou pegar Esse aqui mesmo Então vai ser Aquele lugar ali Vai ser carnívoro Já que a maioria É carnívoro Vou ter que deixar Mais DNA ali Processando Que a coisa Está tensa Só vem carnívoros Eu quero herbívoro Mas Vou deixar aqui E vamos ver O que vai acontecer Deixa eu deixar Esse aqui Já que Naquele livro Estava falando Que para ressuscitar Precisa de Carne Será que vai surtir Efeito Pelo visto Isso aqui vai demorar É Vou aproveitar E vou dormir Enquanto isso aqui Processa Será que está bom Nossa Mas demora muito Esse lugar aqui Nossa Tem que Tem que iluminar Mais Senão Vai ser difícil Vai aparecer Um monte de monstros Terríveis Enjoados Chatos Perturbando Aqui Pelo menos Nasceu bem pouco Das outras Vezes Estava nascendo Muito mais Sai Ai Ai Nossa Aquele ali Está querendo A morte Venha cá Pronto Acho que O habitat Dos dinossauros Está bem Melhor Agora Depois Eu tenho que ampliar Isso aqui Fazer mais Um outro quadrado Desse Só para os herbívoros Bonitos E lindos Vamos ver O que aconteceu Aqui Está quase Ui Que doido Como isso funciona Demora tanto assim Eu pensei que depois Nossa Mas esse troço Demora pra caramba Vai demorar Vai demorar Muito Acho que eu vou ficar Horas e horas Aqui Sorriso Esses dinossauros Demoram Revivir Acredita nisso? É Olha isso Tem que terminar Essa Esse negócio Aqui De DNA Vai demorar Muito A gente poderia Até ganhar tempo Fazendo outra coisa Aqui está Minha fábrica Minha fábrica De cobblestone Está bonita Tem mais Tem mais coisas Aqui Quero ver se Já deu mais DNA Qual é o Nossa Tem uns Doidão Aqui Estou pegando DNA De umas coisas Bem diferentes E tem mais E tem mais E tem vários Aquáticos Aqui E eu posso Eu posso misturar Aquáticos Depende Se ele não for Carnívoro Aquático Né É Vou ter que fazer Essa daqui Vai ser a sala Que vai ter As máquinas E tudo É Uma sala Até boa Depois eu vou Separar bonitinho Mas aqui Vai demorar Deu Não vai demorar Nada Deu Sorriso Gelofossauro Só comigo Nossa Eu vou Colocar ele Num lugar Bem legal Bem legal Mesmo Ai 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 Sei lá Vou deixar Aqui Bem Bem aqui Segundo Aquele livro Eu preciso Colocar Tocha Ao redor Para ele Nascer Mais rápido Eu vou fazer isso O que será Que vai acontecer Eu quero ver Ele nascer Quero ver Será que ele vai nascer Rápido Ou vai demorar É o que veremos